Você sabia que tem juízes que chegam a ganhar 200 mil reais num único mês? É isso mesmo, 200 mil reais tirado do dinheiro do pagador de impostos, do nosso bolso. Enquanto isso, mais de 60% dos trabalhadores brasileiros recebem menos do que um salário mínimo e mais de 13 milhões estão desempregados. A Constituição Brasileira proíbe que qualquer servidor público receba mais do que o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. O rendimento médio dos juízes que trabalham em tribunais de justiça país afora é de 39 mil reais. Mas o salário dos ministros do Supremo é de 33 mil reais. Ou seja, todos os juízes brasileiros estão se respeitando a lei na cara dura? Não na visão deles. A desculpa dos juízes é de que esse dinheiro que eles recebem todo mês não é salário, mas indenizações, gratificações e vantagens. Ou seja, inventaram um monte de nome bonitinho pra dizer que o salário que eles recebem todo mês não é salário. O pior de tudo é que os super salários são regra e não exceção. Três em cada quatro juízes recebem salário acima do teto constitucional. Em alguns estados, como Minas e Rio de Janeiro, esse número chega a ser de 99%. Isso mesmo, 99% de juízes recebendo super salários. O caso do Rio é o mais grave de todos. Todos os desembargadores do TJ Carioca recebem super salários. Apesar disso, o salário de mais de 200 servidores públicos está atrasado desde maio. São dezenas de milhares de professores, de bombeiros e de policiais que estão deixando de receber enquanto uma casta privilegiada do judiciário esbanja dinheiro público. O ministro do STJ, Marco Aurélio Belize Oliveira, quando saiu do TJ do Rio em 2011, embolsou de uma vez só um milhão de reais. Mas, gente, a gente pode ficar tranquilo. Não é salário, não. É gratificação, vantagem e indenização. Como se isso já não bastasse, diversas associações de juízes foram recentemente pedir um aumento de 41% para o presidente do STF, Carmen Lúcia. 41%. Eles já têm estabilidade, previdência garantida, uma série de auxílios para carro, para escola para os filhos, enfim, tudo bancado com dinheiro público. Mas eles acham que a prioridade, num momento de crise, é um aumento de 41% para quem já recebe 39 mil reais de dinheiro público. Para acabar com essa palhaçada, o MBL iniciou uma campanha para iniciar uma frente suprapartidária de combate aos privilégios da elite do funcionalismo público. Estamos pressionando os deputados para que eles aprovem o PL 6726, que acaba com o super salário. Não é justo que os mais pobres paguem pela vida de luxo de alguns juízes, promotores e do resto dessa casta privilegiada da elite do funcionalismo público. No momento de crise, o foco deve ser cortar gastos desnecessários e priorizar setores prioritários, como saúde, educação e segurança pública. Se você não aguenta mais pagar tanto imposto para bancar o privilégio de alguns, nos ajude nessa campanha e compartilhe esse vídeo. Música 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 Música